Eu diria para você que a maior dificuldade sempre está relacionada à gente. É você ter o empreendedor com a cabeça certa, ele conseguir montar uma equipe bem montada, ele contratar o advogado certo, o arquiteto certo, a consultoria certa, o contador certo, escolher o franqueado certo, o franqueado escolher bons funcionários, bons colaboradores. Então eu te diria que a maior dificuldade sempre, sempre que eu vi alguma coisa de franquia dar muito errado, se não foi sempre, foi em 95% dos casos, gente, o advogado que trabalha para ele próprio tem um imbecil como cliente. Essa é uma realidade, essa é uma realidade. O advogado que trabalha para si próprio tem um imbecil como cliente, porque assim, a gente perde objetividade quando a gente é parte. Uma das funções do advogado, que é uma das vantagens de ter um consultor, é ter um cara que olha de fora e fala, cara, isso é besteira, você está fazendo uma cagada, não faça isso. Ó, cuidado com isso, pega aqui, ó, vamos proteger, bota uma cláusula. E eu não pus nada, foi na base da fé, acreditei, acreditei no cara que era meu sócio há nove anos e acabei comprando a empresa por mais do que valia, com um monte de pepino, coisa e tal. Isso foi um dia, o extremo, assim, acho que foi a primeira vez que eu percebi, acho que foi a única vez que eu realmente entrei em depressão. Entrar em depressão de ter que tomar remédio, assim. Todo negócio talvez não esteja no formato para ser franqueado. Mas dentro dele pode ter alguma coisa. Pode ter diamantes brutos, que alguém de fora, com conhecimento, pode ajudar muito essas pessoas a explorarem isso. Não, Nardão, e tem coisa assim, dá para franquear o Dom, o restaurante, o Lola Exatala? Não, difícil, cara, difícil. Porque é de artista, é aquela coisa, depende do que tem no mercado naquele dia. Pô, e aquela coisa, ele está inspirado um dia para fazer uma coisa diferente. O que a gente franqueia normalmente é baseado menos em pessoas, em arte, em conhecimentos específicos e mais em processos. Então, assim, dá para franquear o Dom? Não. Mas dá para criar um outro restaurantezinho, uma coisa mais simples, mais um casual dining, que aí, usando toda a sabedoria do Alex Atala, coisa e tal, para daí franquear isso. Muito bem-vindos, senhoras e senhores, ouvintes e ouvintas. Um bom dia a todos. Começa hoje mais um Extremos. É sempre assim, cara. É desse jeito. É bom começar assim, de manhã, já, assim, o negócio todo empolgado, o cara é ótimo. Ao meu lado, meu nome é Alfredo. Alfredo Soares, sou host desse podcast. E ao meu lado, meu co-host, sócio, famoso, nas pistas, querido querubim, Bruno Nadão. Fala, meu querido filósofo. E aí? Você está bem? Como é que você está? Está bem? Você já acabou o livro do Elon Musk em quatro dias? Porra, cara. Você em quatro dias deu cem capítulos. Cem capítulos, pô. É, turma. São por essas e outras que a gente tem que sempre se sentir um pouco mais burro que os outros. Sejam muito bem-vindos. Hoje, aqui é mais um episódio do Extremos Podcast, que faz parte do hub do G4 Educação, do G4 Podcast, que é um hub de podcast que reúne vários conteúdos de saúde, alta performance, gestão, cases, histórias e que conhece ali as intimidades de grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. É isso, não é? Porra, cara, você está... Estou inspirado hoje. Hoje o homem está inspirado. Esse episódio é muito bom. Quer dizer que ele surfou muito esse fim de semana. Porra, surfei sábado na grama. Só pode ser. Surfei domingo no Rio. Surfei na grama, então? Surfei. Dá um oi lá para os seus amigos da grama. A galera do grupo aí da grama, um grande abraço aqui diretamente dos extremos. Extremos, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, hein? Eu sei como vocês estão usando essa piscina aí, hein? Rapaz, deixa eu te falar. E no Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro, daí eu tomei caldo, hein? Surfar no mar ali, dar uma remação, rapaz. Piscina é um pouco mais tranquila ali. Ah, que bom, que bom. Mas vai dar bom. Galera, é o seguinte, lembrando que esse podcast aqui faz parte do G4 Podcast, então entra lá no perfil no Instagram, segue aí o nosso perfil também no Spotify para você acompanhar. Já aproveita e já começa avariando com cinco estrelas. E depois, se você não gostar, também foda-se. Continua, segue o barco, mas tá lá a tua avaliação para ajudar a gente. E eu queria dar um presente para você que é nosso ouvinte, que está aqui mais uma vez ouvindo o nosso podcast, que é acesso à nossa plataforma, que é o Waze da Educação. Aquela plataforma para acelerar o desenvolvimento do seu time. O G4 Skills hoje acelera a capacitação de mais de 30 mil colaboradores de vários segmentos, são mais de 100 segmentos aí, que usam a plataforma para acelerar esse lado intelectual, esse lado de habilidade do seu time, para que ele performe mais do seu negócio. E você que é ouvinte aqui do Extremos, tem sete dias, ou seja, uma semana de acesso completo, full acesso a essa plataforma. Então, QR Code na tela, link na descrição, não perca essa oportunidade. E se você já usa o G4 Skills, aproveita, vai lá no teu grupo de WhatsApp de empreendedores, de empreendedoras, e coloca lá esse link, essa oportunidade, indique para um amigo. E é isso. Então, vamos começar mais um episódio. Espero que vocês gostem e está no ar. Começa agora. Extreme. Extreme Podcast. Bora, 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 bora. Bom, nosso convidado de hoje é o barão da franquia brasileira, considerado pelo mercado o maior especialista de franchise do Brasil. É o cara que trouxe para o Brasil esse conceito. Trouxe esse modelo para o Brasil e participou... Revolucionário. Não só de novas marcas que se consolidaram através de franquia, como o Milk Berry, entre outras que a gente vai falar hoje aqui. Casa Balduco, Chili Peens, Polishop, Havaianas, Bob's, Boticário, Espoleto, tudo cliente dele, cara. Caramba, cara, você fala de franquia e você não sabe o nome desse cara, você está muito louco, você está muito louco. Como ele também. Todos os alunos que passam aqui do G4, que vão falar alguma coisa de franquia, a gente fala o nome dele. Passa o telefone dele, ele deve receber um monte de contato lá. Receba um monte de contato. Deve receber um monte de contato. Muito obrigado a você. Ele fala, fala com ele, o cara é um monstro, pô. Agradeço sempre ao Alfredo, todas as vezes. Posso ir? Continua, cara. É que eu estou... Estou emocionado hoje dele aqui. Olha, eu não sei o ouvinte, eu estou me divertindo. Nem começou a falar ainda. Nem comecei, eu acho que nem vou falar. Vai, fica calmo. Ele tem 13 livros publicados. É, é mais que você, hein. Está em um recorde mundial. Tem 10, tem 10. Vou até subir nessa porra aqui para botar como meta. E eu nem sabia dessa porra não, mas ele é membro vitalício. Gostei disso aqui, tá? Vou buscar alguma vitalidade em algum lugar. Ele é membro vitalício da Academia Brasileira de Marketing e membro global advisor board da Endeavor. É isso aí. Já atuou como professor em franquia. E, rapaz, ele trabalhava antes de eu nascer. E está bem, hein? Está inteiro, hein? Porra. É franquiola longevidade. Mais de 4.500 projetos, 35 anos de história. Por favor, Marcelo Scherter in the house. Querido. E aí, Marcelo? Muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito bom dia. É uma maravilha, é um prazer estar aqui com vocês. E como eu disse, estou me divertindo, Paco. Só uma correção. A Scherter consultoria este mês faz 37 anos de vida. Quer dizer, é bem mais do que vocês, pô. Não, pô. Porque é mais do que os dois juntos. Não, não, pô. Eu nasci dia 3 de outubro de 1986. A gente faz aniversário juntos. Mas vamos vermos juntos. É, o Nadão é mais velho. O Nadão é de outra geração da nossa. 37 anos. A gente está aqui, ó. Igual, pô. O Nadão é de outra geração da nossa. Você começou com que idade? Scherter, eu tinha uns 33. Caramba, você está novo, cara. Não, está conservado. Eu sei. Esse franquia é de longevidade, pô. Eu que sei. Ano que vem faço 70, cara. Está vendo, galera? Isso aí é a prova de que franquia faz bem. Olha como ele está. Pele boa. Está inteiro. Dente bom, cabelo bom. Não mexo nas coisas dos outros. Estou bem cotado. Estou bem cotado. Scherter, 37 anos. Acho que não tem como a gente não começar com a nossa pergunta aqui, que é o pilar desse podcast. Qual foi o maior extremo, ou alguns dos extremos desses 37 anos profissionais e pessoais que você já passou? Cara, teve momentos excelentes, momentos fantásticos, momentos de projetos que são uma delícia de fazer e momentos de baixa. Assim, eu sinceramente, eu de vez em quando escuto as histórias de alguns empreendedores que o entrevistador pergunta em algum momento você já pensou em largar tudo e desistir e o cara nunca, eu sou forte. Cara, eu já pensei em desistir, acho que pelo menos umas três vezes por ano nesses 37 anos. Tem dia que tudo está dando errado, tem dia que as coisas não vão bem. A vantagem de ser mais velho, aliás, existem pouquíssimas vantagens em ser mais velho, mas uma das vantagens que existem é que como eu já vi muitas vezes o fim do mundo, cara, eu não acredito mais no fim do mundo. É isso, eu sei que vai ter um amanhã. Eu sei que assim, quando eu estou nessa baixa, o dia que está desanimado, porque tem dia que você está num projeto chato, tem um cliente que sacaneia, tem o parceiro ou sócio em algum negócio que te apunhala nas costas. Isso existe, né? Pô, e aí dá aquele desânimo, dá aquela queda. Mas o bom de ser mais velho é o seguinte, como eu já passei muitas vezes por isso, eu sei que tem amanhã, eu sei que tem o dia seguinte, eu sei que depois vai ser melhor. É uma questão também relaxar e aceitar a, vamos dizer assim, a depressão. Não ficar também lutando. Não aceita, pô, aceita. Tem um momento que está triste, tem um momento que está de bode, tem um momento... Porra, aceita. Incorpora aquilo que também faz parte da vida e também ajuda a evoluir. Acho que cada vez que eu tomei uma ferrada na vida, eu aprendi uma lição nova. Porque, aliás, é isso, né? Eu digo que, aí depende da religião de casa 1, mas Deus, Allah, a natureza, o universo, Buda, sei lá o quê. Mas tem alguma força superior que tem tido o dom de colocar as pessoas certas na minha vida na hora certa. E de vez em quando, coloca um canalha para me ensinar alguma lição que eu não aprendi na boa, assim, porque se você não aprender com a vida, ela vai te ensinar de qualquer jeito, né? Isso é uma das coisas que eu aprendi. Então, eu tento aprender, eu tento aprender o tempo todo. Acho que essa é uma coisa que eu carrego comigo, assim, eu estou o tempo inteiro aprendendo, Alfredo. Nardom, eu estou sempre aprendendo. Com qualquer um, com vocês, com o taxista que me trouxe aqui, com o motorista de Uber que eu peguei antes e ontem. Eu estou aprendendo o tempo inteiro, com o cara que corta o meu cabelo, alguma coisa você tem para aprender com todo mundo. E pode ensinar de vez em quando. Mas conta para a gente, alguns acontecimentos, eu só consigo considerar extremos ali. Eu acho assim, teve um extremo fantástico que foi essa coisa de ter essa luz de criar uma empresa de consultoria de franquia no momento que não existia franquia no Brasil. Por quê? Por uma crença de que ia aparecer, ia ter. A franquia viria, era uma força que viria. Essa coisa de você acreditar contra toda a lógica, contra tudo. E as pessoas me dizem, eu larguei um escritório de advocacia próspero, onde eu ganhava um monte de dinheiro para apostar no sonho de criar a primeira consultoria de franquia da América Latina. Por quê? Porque eu achava que esse troço um dia ia ser grande no Brasil. Agora, ele ia ser grande porque ele ia ser grande ou ele ia ser grande porque a gente fez ele grande? Não sei te dizer. Acho que a sorte ajudou muito. Eu tive muito mais sorte do que juízo, mas eu tive muita sorte e estava preparado. Cada vez que a sorte pintou na minha frente, eu estava preparado. Então, um momento muito relevante para mim foi no dia que eu consegui convencer a Fundação Getúlio Vargas a criar a cadeira de franquia. Foi um negócio assim, foi uma coisa que eu levei acho que um ano e meio tentando convencer os caras. E eu fui na base da cara de pau. Eu fui bater... Quem é o diretor desse troço? Era um cara chamado Marco Sintra, depois deputado federal, autor da história do imposto único, etc. Um belo dia eu fui lá e não fui recebido. Simplesmente não fui recebido. Saí de lá, criei junto com outras pessoas a Associação Brasileira de Franchising. Fui eu que redigi o estatuto. Então, eu elegi. Tinha um presidente e sete ou oito vice-presidentes. Inclusive, eu era um deles. Aí eu volto lá, daí há uns meses, com o cartão de vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising. Fui recebido na sala dele. Não fui convidado para sentar. E falei, ó, vim aqui porque eu quero convencê-lo a criar a cadeira de franchising. Filho, esse negócio não existe no Brasil. Não é possível. Não vai dar certo, etc. E mais, aí ele achou, desculpa, não existe um livro-texto em português para ser adotado. Então, não posso criar um curso que não tenha um livro-texto. Tá bom. Um ano depois eu volto lá com livro escrito e publicado. Por mim. Assim, aquela coisa, agora tá aqui. E foi essa coisa de ir forçando a barra até o dia que foi criado o curso lá dentro. E, evidentemente, foi criado o curso. Quem é que pode ser professor disso aqui? Eu. É óbvio que eu acabei virando professor. Então, essa coisa, esse dia para mim foi bastante marcante. A fundação da Associação Brasileira de Franchising, que foi uma coisa que saiu da minha cabeça e eu consegui convencer. Éramos oito ou nove pessoas em volta da mesa. E aquilo foi marcante. Marcante, alguns projetos. Marcante, o projeto Casa Balduco. Ou seja, assim, que é engraçado. Por que esse? Porque acho que eu nunca tive tanta liberdade num projeto para agir. Era uma coisa assim, poucas vezes um empresário me deu tanta autonomia, a minha equipe, né? Tanta autonomia para fazer. Outro projeto com puto orgulho a gente vê na rua, o Gerando Falcões, que a gente fez, né? Que a gente tirou de uma favela em Poá, onde eles faziam um trabalho lindíssimo, belíssimo. E a gente criou um modelo para eles replicarem aquele programa, hoje, em mais de 6.600 favelas. Então eu vou lá, eu entro numa favela dessa, me dá um orgulho danado. Esses são momentos altos. E tem os momentos baixos, né? Um momento em que eu tinha um sócio, que era meu sócio há nove anos, e um dia ele chega assim, vamos fechar essa empresa, eu não acredito mais nisso, não quero mais nada, coisa e tal. E eu acabei comprando a empresa dele, e comprei completamente despreparado, comprei sem saber fazer tudo o que precisava fazer. Não escolhi nenhum advogado, eu mesmo fui meu advogado. Existe um, eu sou de formação, eu sou advogado, né? Eu fui advogado 12 anos da minha vida, né? E existe uma máxima aí no mundo do direito, é que o advogado que trabalha para ele próprio tem um imbecil como cliente. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. O advogado que trabalha para si próprio tem um imbecil como cliente. Porque assim, a gente perde objetividade quando a gente é parte. Uma das funções do advogado, que é uma das vantagens de ter um consultor, é ter um cara que olha de fora e fala Cara, isso é besteira, você está fazendo uma cagada, não faça isso. Cuidado com isso, pega aqui, vamos proteger, bota uma cláusula. E eu não pus nada, foi na base da fé, acreditei, acreditei no cara que era meu sócio há nove anos, e acabei comprando a empresa por mais do que valia, com um monte de pepino, coisa e tal. Isso foi um dia, o extremo, assim, acho que foi a primeira vez que eu percebi, acho que foi a única vez que eu realmente entrei em depressão. Entrar em depressão de ter que tomar remédio, assim. Quando percebi que eu era um imbecil, aquele negócio de você se olhar no espelho e se achar um cretino. Pô, me achei. Não no dia que eu fiz o negócio, mas nos dias em que eu fui, no dia que eu tomei conhecimento de qual era a situação real daquilo lá. E aí foi muito importante, e também é um outro extremo, positivo, que é assim, o dia que minha mulher sentou comigo e disse, olha, você comprou uma empresa, você disse que ela vale muito menos do que você pagou, e você tá aí super deprimido, não tá dormindo, tá tomando remédio, tá não sei o que, tá não sei o que, não sei o que. Bom, você tem dois caminhos. Um, é continuar desse jeito. O outro, é tirar a bunda da cadeira e fazer essa empresa valer mais do que você pagou. Pro primeiro caminho, não tô junto, tô saindo fora. Pro segundo caminho, conta comigo, por mais difícil que seja. Aí eu dei a virada. Você é casada há quanto tempo? Eu hoje tô casado há, nós tivemos 37 anos em fevereiro, que eu tenho muito pra ter. Então, estamos há quase 40 anos juntos, e eu continuo apaixonado. É uma coisa assim, eu continuo... É muito engraçado, porque outro dia eu ouvi um negócio assim, O que que é amor? Amor é alguém continuar interessante pra você, depois que deixou de ser novidade. E ela, pra mim, é extremamente interessante. É uma mulher interessantíssima. Eu continuo acordando de manhã, falando, não acredito que essa mulher tá casada comigo. Assim, há quase 40 anos. Juntos nós estamos há mais de 40 anos. E, assim, é um negócio... Me ajudou muito. Assim, dias marcantes... Aí não vamos falar de lado pessoal. O dia que nasceram os filhos, né? O dia que nasceu cada um dos filhos é uma coisa única, especialíssima. O dia que nasceu cada neta. Também, porra, é um negócio sensacional. Então, tive muitos momentos de extremos bons, alguns poucos extremos ruins. Eu acho que eu tendo a esquecer as coisas que foram ruins na vida. Acho que todos nós, né? Tendo a focar nas que foram boas. E você falou um pouco do case da Balduco, né? Da casa Balduco. Teve alguma outra expansão de franquia que você achou, assim, extremo, curioso, desafiador? Ou que foi super rápido também? Não, não. Teve várias, assim. Teve uma que eu achei espetacular. Foi uma delícia trabalhar também. Foi num extremo um pouco diferente. Porque, assim, Balduco nós tivemos uma autonomia total. E tem uma outra marca, que é a Hope, onde a gente teve muito pouca autonomia, porque tinha um dono muito autoritário, muito envolvido no negócio. Mas que foi um negócio que deu uma explodida e que mudou uma marca. A Hope era uma marca popular, né? Era aquela marca que você ia comprar calcinha em multimarca. Aquela que estava na banca, na calçada, assim. Qualquer calcinha por X reais. Era aquilo ali. E esse cara é um cara de uma coragem enorme. Aliás, tem um livro sobre a história dele, chama-lhe Sinhara. É um homem de esperança. A Man of Hope é o nome do livro. Animal. É sensacional. E a filha dele, que hoje comanda a empresa, que é a Sandra, é espetacular. É um gênio. Uma pessoa, assim, eu achei... Quando o pai se afastou, e depois morreu, e a filha tocando, eu falei, hum, ela não vai conseguir do mesmo jeito que ele. Não, não conseguiu do mesmo jeito que ele. Conseguiu muito melhor. Porque, além de tudo, tem o lado mulher, né? O lado feminino, a intuição, que ajuda muito. Mas esse cara conseguiu pegar uma marca popular, de calcinha, sutiã, naquela altura. E ele usou três frentes. Teve a frente de melhoria de produto, sem dúvida nenhuma. Teve uma frente de comunicação, propaganda. Ele fez algumas coisas extremamente ousadas. E algumas coisas, além da ousadia, ele teve uma sorte absurda, né? E essa coisa de criar as lojas monomarca, que ainda era uma coisa que estava no começo. Hoje em dia, você tem muita empresa fabricante criando loja monomarca. Nós temos trabalhado numa infinidade. Acho que até hoje já trabalhamos, sei lá, em mais de 30 projetos desse tipo. Pegar uma indústria que resolve avançar para o varejo. E aí, a gente tem que criar o conceito de varejo do zero, porque ele não existe. E depois encontrar o jeito ideal de replicá-lo, que tem a ver, inclusive, com a cultura da empresa. Quando a gente criou o Mercado da Carne, da Swift, era para ser franquia. A empresa resolveu que só queria crescer com a operação própria. Hoje são mais de 600 açougues por aí. Sensacional. Essa coisa. Hope, hoje são 400 e tantas lojas, assim. É um negócio que... E o interessante é o seguinte, é você não ter noção de onde aquilo vai. Casa Balduco, o que me impressionou muito, me impactou muito nesse projeto, é que o briefing foi extremamente curto. O Máximo Balduco, que é o irmão mais velho, é o cara que toca a Balduco, é o CEO, junto com o Carlo Andréa, que é o irmão mais novo, mas o Máximo é o cara, é o CEO, é o responsável. E ele me chamou, levamos cinco anos discutindo esse projeto, porque ele queria criar uma linha de produtos forneados para a classe AB, para ser vendido por preço mais alto e com giro mais rápido, porque ele ia tirar conservantes do negócio. Então tinha... O briefing era esse, cria um canal para vender produtos forneados por preço mais alto, com matérias-primas mais nobres e giro mais rápido. Então, liberdade total. Podia sair uma rede de café, uma rede de corners dentro do pão de açúcar, uma rede de quiosque no shopping, uma rede de food truck, podia sair qualquer coisa, porta a porta, assinatura de panetone, podia sair qualquer coisa. A gente começou desenhando um empório, aí colocamos um cafezinho dentro do empório e quando foi para a rua era isso, era uma loja que tinha um cafezinho. No dia que foi para a rua, o consumidor disse para a gente, não, não é nisso, é um café, que por acaso você até pode comprar produto para levar para casa. Foi o consumidor que acabou dando a... A diretriz. A diretriz. E a gente, na Xerto, tem uma... A gente é muito conservador em algumas coisas, até porque está lidando com o dinheiro dos outros. A gente pilota tudo o que faz. Então, assim, o papel... Pode estar lindo o projeto no papel. Vamos abrir uma loja? Duas, três. Na Balduco, a gente só começou a franquear quando já tinha cinco. Mas eu vou dizer para vocês, o conceito estabilizou na loja três. A loja um e a loja dois eram pilotos, era para testar. Já a Havaianas, que a gente criou a loja também, a loja um e a loja quinhentos e trinta são praticamente iguais. Mudou alguma coisinha na decoração, mas estruturalmente elas são iguais. Então, é muito divertido trabalhar nesses projetos. No caso da Casa Balduco, quando você fala que vocês pilotaram, como é que foi esse processo? Vocês estavam lá, tinha gente do teu time, lá no dia a dia, falando com o cliente, observando... Vou dizer, assim, que quem treinou as balconistas nas primeiras duas, três lojas foi um dos meus sócios. Foi o Américo. Porque, assim, não tinha dentro da Balduco, eles tinham treinamento de como operar a máquina, não sei das quantas, uma indústria, aquilo. Mas a experiência deles de varejo era só nas lojas de fábrica, que são outra coisa, é outra pegada, é outro... Você está vendendo preço ali, você está vendendo oportunidade. E nós tivemos que o Américo, meu sócio, teve que treinar, a gente criou os processos, desenhou os processos, desenhou o manual, desenhou o check-in, os 16 passos para fazer um caputino, coisa e tal. E quem foi treinar a balconista em como é que atende a madame, como é que faz, como é que serve, como é que põe a bandeja, por que é importante colocar aquela toalhinha de papel dentro da bandeja? Isso foi um sócio meu. Então, teve isso sim, da gente estar ali muito presente no começo, pilotando, e foi fundamental a pilotagem para fazer ajuste. Em alguns casos, a pilotagem é só para confirmar aquilo que já está no papel. Mas é importante sempre pilotar. E tem sido uma vida muito divertida. Hoje em dia, minha cachaça está muito mais nos projetos de, o que a gente chama de franquia social, que é essa coisa de pegar ONGs. Tem um projeto que nós estamos fazendo agora com o Gerando Falcões, é um projeto novo, eles já falaram disso, então não tem nenhuma, não preciso manter sigilo. Eles desenharam hoje em dia, agora, recente aí, já pilotaram, estão pilotando em seis favelas, um modelo urbanístico inteiramente novo para a favela. não é só colocar um projeto educacional lá dentro, é realmente, é reconstruir as casas, é acabar com o esgoto. A favela 3D. É isso aí. É um negócio... A gente aqui no Geo 4, a gente está apoiando... Vocês estão apoiando, vocês doaram agora um monte de dinheiro, inclusive, foi sensacional isso. E a gente está fazendo um projeto agora, inclusive, que é o CEO Edition, um projeto que a gente vai fazer o primeiro piloto agora, estamos convidando pessoa uma a uma para estar presente nesse evento, onde a gente vai trazer alguns CEOs de renome para falar durante o dia e todo o dinheiro vai ser revertido, revertido para o Gerão Falcões. Na verdade, vai ser doado direto para eles e a partir dessa doação as pessoas vão ter acesso a esse dia que a gente vai trazer ali o Carlos Brito para falar, muito legal, muito legal. O CEO da Gol, o Kak Noff, o Kak Noff, entre várias outras pessoas, o Bernardo Paiva também, que foi o CEO da Ambev, aqui, entre vários outros nomes. Muito legal. Muito. Patrícia da Porto. A Patrícia, o Trabuco do Bradesco. O Bradescão. Então, bastante gente legal vai falar. Super gente legal e esse negócio de vocês estarem doando, porque eles precisam de dinheiro, eles precisam de dinheiro, não tem mágica, não existe mágica e aplicam bem o dinheiro, diferente do governo que você paga e não tem muita certeza do retorno nunca, salvo raríssimas exceções, Gerando Falcões você vê o retorno e é uma coisa que é impressionante se você entrar numa dessas favelas 3D onde eles estão pilotando o conceito, é uma coisa completamente diferente. Isso muda o Brasil, isso realmente muda a pobreza no Brasil, porque a gente tem hoje, a gente não fala muito disso, mas você tem hoje no Brasil aí por volta de 13 ou 14 mil favelas, né? É dureza isso, se você já conhecer uma favela por dentro, você sabe como é aquilo, né? E assim, eles estão fazendo um trabalho realmente de alterar, tem uma favela aqui próxima a São Paulo, uma dessas onde eles estão pilotando o modelo 3D aí, que é a favela dos sonhos, até isso, eles fizeram até o rebranding. Que era da boca do sapo. Favela da boca do sapo. Eles fizeram até o rebranding, porque é muito engraçado, taxista não chegava a menos de 300 metros da favela boca do sapo, mas da favela dos sonhos o cara vai perto. A gente foi lá nesse projeto. É muito, é sensacional. Aumentaram a empregabilidade para quase 100%. Quase 100%. Quando eu estive lá, estava em 98% das pessoas em condição de trabalho. Evidentemente, não entram na conta aquela velhinha de 90 anos, criança, coisa e tal, mas das pessoas em idade de trabalho e condições físicas de trabalhar, de executar qualquer trabalho, 98% estavam empregadas. É mais do que a média nacional. Não tem 98% da população brasileira. Tem talvez em Santa Catarina, que é 3% de desemprego. Alguma cidade do interior ali de Santa Catarina. E trazendo aqui o ponto para aquilo que é a tua fortaleza, franquias, que é o tema que a gente vai abordar aqui. Qual que, do teu ponto de vista, é a maior dificuldade em expandir uma franquia? Acho que a maior dificuldade é você, primeiro, segurar o ego do empreendedor, do dono da marca, para ele entender que existe, mesmo que a marca dele seja muito bacana, mesmo que o produto seja sensacional, tem um processo, tem método para fazer aquilo. não basta a marca ser sensacional, o produto ser sensacional, é parte importante do negócio, mas não basta. O que mais tem que ser? Você precisa de processo, você precisa de planejamento, você precisa de uma estrutura para dar suporte, para capacitar o franqueado. O franqueado não é sempre um gênio. Você pega pessoas normais que estão ali e que precisam ser ensinadas, precisa ter o passo a passo, precisa ter o manual, precisa ter o vídeo, precisa ter o roteiro, precisa ter o checklist. Acho que esse é um ponto muito importante. Então, segurar o ego, porque muitas vezes o cara vem e diz assim, pô, a minha marca é sensacional, pô, e em Arasatuba não tem ninguém que não conheça a minha marca. Bom, tá bom, cara, e ir no resto do mundo, porque você sabe, você não vai crescer em Arasatuba onde você já está, vamos crescer fora, alguém sabe. E que mais você tem? Qual é o diferencial que você tem para oferecer? Então, muitas vezes, o cara aceitar que ele tem que passar por modificações no próprio produto, na forma de vender, etc. Então, acho que o ego atrapalha muito. Eu diria para você que a maior dificuldade sempre está relacionada a gente. É você ter o empreendedor com a cabeça certa, ele conseguir montar uma equipe bem montada, ele contratar o advogado certo, o arquiteto certo, a consultoria certa, o contador certo, escolher o franqueado certo, o franqueado escolher bons funcionários, bons colaboradores. Então, eu te diria que a maior dificuldade sempre, sempre que eu vi alguma coisa de franquia dar muito errado, se não foi sempre, foi em 95% dos casos, gente, o problema estava em gente, que aliás, acho que é o problema de toda empresa. E é o que você falou, o cara às vezes tem uma franquia muito forte ali em Maceió, e aí ele, de repente, recebe um e-mail de um cara querendo abrir em São Paulo. E aí ele acredita tanto no negócio dele que ele fica cego. Aí ele fala assim, não, vamos, mas ele não entende que ele tem o número de clientes, o número de pessoas que já provaram, que conhecem, que indicam naquela região. Então, franquia... E que o modelo de negócio dele é único também na região que ele está. É isso, não dá para se espalhar. O cara está há 70 anos ali, então a marca dele é super conhecida porque há 70 anos ele está ali. E é o que você falou de canal, abrir um Oakberry no aeroporto é uma coisa, abrir um Oakberry no shopping é outra, abrir uma loja de Oakberry na rua, cara, são canais com propostas completamente diferentes que vão atrair perfis de público completamente diferente. Abrir dentro do Clube Pinheiros é outra, abrir dentro do... Lá em Uberlândia, lá no Clube de Uberlândia é outra. Exatamente. E abrir em Doha, e abrir no Catar, e abrir em Lisboa, né? Lisboa eu falo com conhecimento de causa porque meu filho, além de ser sócio da Oakberry Global, ele é um sócio minoritário, eu brinco até que ele é michuritário, mas ele é o máximo, a ser franqueado em Portugal. E assim, é muito interessante porque ao mesmo tempo que tem essa coisa de não deixar o ego te cegar, também não se deixar emprenhar pelo ouvido. No caso do meu filho, por exemplo, quando ele chegou com o Oakberry para abrir a primeira loja em Portugal, todos os brasileiros que estavam lá falavam para ele, não vai dar certo aqui, não vai dar certo, o português não come a sair, não consome a sair, e você vai ter que colocar tostex, pão de queijo, quindim, brigadeiro, guaraná, não sei o que, além, não adianta você vir com uma loja monoproduto, que aqui em Portugal isso não funciona. Ele falou, desculpa, o conceito Oakberry é assim, é Oakberry, é o açaí e toppings, é isso, eu não vou colocar, mas não vou colocar mais nada. você vai quebrar a cara, você vai ver, isso aí não vai dar em nada. Vamos embora. Ele está com 35 lojas lá. Em Portugal? Um país desse tamanho, exatamente. Sensacional. Um país desse tamanho, ele está com 35 lojas, que vão muito bem, obrigado. Ele quando entrou, tinha lá um concorrente brasileiro que já estava lá com sete lojas e que tinha tostex, pão de queijo, não sei o que, não sei o que. O cara hoje tem uma loja e ele está com 35. E ele cresceu de uma para 35 durante a pandemia. Ele abriu essa uma no final de 2019. Sensacional. E qual é o concorrente da franquia, do modelo de franquia? O cara hoje vai crescer por franquia. Quais são os outros modelos que... Porque franquia é visto, pelo menos, como um modelo de expansão. Sim, Uma das formas de você expandir, principalmente acelerar com o capital de terceiros. Não só capital financeiro, mas capital intelectual. O capital intelectual e principalmente, eu te diria, num país como o Brasil, talvez mais do que outros, mas nos outros também. O networking do franqueado também é super importante. Você vai entrar numa cidadezinha com um cara que já é conhecido ali, que tem relacionamento. É isso, é isso. Que conhece o micro que está dentro do internecedor local, ele conhece o fiscal, ele conhece o cara da prefeitura que vai aprovar o projeto, ele conhece o cara do shopping que vai conseguir o ponto melhor para ele. Sim, os relacionamentos são muito importantes também. E qual é o outro modelo concorrente? Acho que o modelo, se a gente pensar nesse esquema de crescimento, você pode crescer com operações próprias, ou você pode crescer com venda direta, ou você pode crescer com distribuidores, coisa e tal. assim, você tem N modelos aí possíveis em todos esses modelos, ou se você está pensando do lado do franqueado, o cara, que alternativa ele tem se ele não investir numa franquia? Abrir um negócio próprio ou virar sócio de alguém que já tem um negócio funcionando? Não, não, mas eu quero que... Você está olhando do ponto de vista da expansão. Eu estou olhando do ponto de vista do empresário. Essa pergunta é muito frequente do G4. Pô, eu cresço por franquia, eu cresço por licenciamento, eu cresço por... O modelo do Cucumambu que a gente chama de sócio-operador. Sócio-operador, tem muita gente, o próprio Outback cresceu pelo modelo de sócio-operador. Esses modelos todos são válidos. o modelo do outro, por exemplo? O que diferencia, por exemplo, no sócio-operador, o investimento que o dono da marca tem que fazer em cada unidade é grande. Se você pegar o caso do Outback, eles investem aí pelo menos 90% do investimento em cada loja é deles. Você está falando de uma loja por baixo, por baixo, custa 5 milhões de reais. Então o cara está investindo ali 4 milhões e meio, pelo menos. Então se você vai abrir 100 lojas é 4 milhões e meio vezes 100. Então você precisa de muito mais capital. A franquia permite a você crescer com o capital dos outros, com... Como é que os americanos chamam? Other people's money. Mas se você pensar em qualquer estratégia de expansão de um negócio, você, na verdade, você tem três variáveis que tem que levar em consideração, Alfredo. você tem a variável cobertura, você tem a variável controle e você tem a variável custo. Isso está presente em todos. Então você tem que pensar o seguinte, se eu quero cobertura ampla, eu quero crescer muito, eu quero estar no maior número possível de municípios e não sei o que, quero uma cobertura ampla, e eu quero exercer um controle rígido para saber que os processos estão sendo executados da forma direta, coisa e tal, é perfeitamente factível, mas então o teu custo vai lá em cima. Na verdade, você consegue, eu brinco sempre com aquela história, você tem cobertura, controle e custo, escolhe dois, porque os três vai ser muito difícil você ter. Quer dizer, eu quero crescer muito, eu quero exercer um controle bastante grande, eu quero manter meu custo baixo. Cara, é duro, é duro, porque você precisa, você vai ter que ter muita gente para fazer supervisão, você precisa ter muito controle em cima, tem muita gente para visitar, então normalmente quando você quer controle e cobertura amplos, você acaba mantendo o teu custo muito alto, ou então, eu quero manter o custo baixo, então você tem que abrir mão de um dos outros dois, ou cobertura ou controle. Mas isso para a franquia ou para qualquer modelo? Para qualquer negócio, para qualquer negócio de expansão, qualquer coisa. Tem até um gráfico interessante em que a gente mostra. E a franquia, de todas as alternativas que você tem para expandir um negócio, é aquele que permite o melhor equilíbrio entre custo, controle e cobertura. Porque assim, se eu quiser, eu digo assim, não, então eu vou usar, eu tenho uma indústria, eu não vou ter franquia, eu vou vender no varejão geral, vou vender para o Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart, Martins, você vai estar na multimarca, vou estar na multimarca, está muito bom, tudo muito bem, meu custo vai ser baixo, eu vou ter uma cobertura enorme, só que o controle é baixíssimo. Mas o meu controle é desse tamanho, não tenho nenhum, eu não sei, eu não sei como o Pão de Açúcar vai expor o meu produto, ele vai expor como ele quer, do jeito que ele quer, pelo preço que ele quiser, ao lado do produto que ele quiser, com a iluminação que ele... Eu não tenho nenhum controle, então eu quero ter controle absoluto e quero ter cobertura ampla, tá bom, então eu vou abrir lojas próprias, a melhor coisa de você ter, você tem mais controle é a loja própria, operação própria ou e-commerce próprio, coisa e tal, tá bom, então eu vou ter um custo alto. O e-commerce meio que desequilibra isso um pouco, porque cresceu, mas mesmo assim, o e-commerce hoje representa um percentual mínimo do varejo no Brasil. Menos de 10%. Então é uns 10%. Mais? Mais, então uns 14%. Perfeito. Mesmo assim você tem... De 10 a 15 vai. 10 a 15%. 86%. Não que a internet não influencia na venda. É isso. Bom ponto. A internet influencia 75%, 80% das vendas no varejo. O varejo é transacionado 10 a 15%. Mas se a gente for pegar a influência de WhatsApp, pesquisa, aí vai para os 70%. E que aliás, isso tudo está muito integrado. Porque assim, se você também olhar as estatias, aqui no Brasil você não tem pesquisa séria sobre isso, nos Estados Unidos tem. Quando você abre uma loja monomarca numa determinada região no mercado americano, onde se pesquisa isso, na área de influência daquela loja, o número de cadastros no site da marca sobem brutalmente. Então hoje o que a gente tem cada vez mais, essa história que quem frequenta a NRF lá, aquela convenção anual do varejo americano, que acontece há 110 anos, 112 anos, sei lá, anualmente nos Estados Unidos, em Nova York, você tem lá a NRF. Você tem, hoje lá, o que eles falam? toda vez que você coloca uma loja monomarca, não só cresce o varejo online, cresce brutalmente, mas também cresce a venda nos outros canais. É, eu queria que você contasse esse case da Balduco, né? Isso, assim, se a gente olhar... Acho que tem dois cases que eu aprendi através de você que eu queria que você falasse para a turma, que é a Balduco e Samsung. É, a Samsung, se você pegar, a Samsung foi um case também interessantíssimo porque era uma marca que continua sendo vendida no mercado inteiro. Você quer comprar telefone da Samsung, você compra, em qualquer lugar. Você entra na Fast Shopping, na Ponto Frio, na Casas Bahia, pô, até no Norte, você compra até dentro de farmácia, né? Você tem um monte de coisa aí, mas tem as lojas da Samsung. E as lojas da Samsung... Lojas que eu acho que no mesmo shopping. No mesmo shopping. Não, e uma coisa interessante, quando a gente colocou essa... Não sei nem se eu devia contar aqui, mas eu vou contar. Quando a gente colocou... Fica só entre a gente. Fica só entre nós e quem está nos ouvindo. Não postem, não compartilhem, tá? Esse conteúdo agora é sigiloso. Não, calma, para, 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 para. Para de gravar, para de gravar, para de... Mas quando a gente criou o conceito Samsung, na verdade, a história de Samsung foi interessante porque veio uma instrução de fora do Brasil. Nós estávamos vivendo aquela época de Lula 1, primeiro governo Lula, aquela história toda de tsunami lá fora, marolinha aqui, crédito para consumo amplamente acessível. Então, o varejo brasileiro estava num momento extremamente positivo quando no mundo inteiro estava uma desgraça. Depois a gente pagou a conta disso, mas naquele momento estava desse jeito. e veio a instrução da Coreia, é o seguinte, a Samsung resolveu entrar em varejo, lojas próprias, monomarca, loja própria, loja monomarca, loja exclusiva. Ninguém me disse isso, mas eu tenho certeza que foi olhando para a Apple que estava nadando de braçada com as lojas Apple. Com os dois modelos, com o próprio e tem o modelo reseller também. E crescendo e se dando muito bem. Então veio a instrução da Coreia e numa empresa coreana quando vem uma instrução da Coreia você não questiona, você vai e executa. Se você é executivo você executa, você não vai questionar. Então os caras que receberam a instrução aqui é o seguinte, queremos que o Brasil seja pioneiro nisso e abra no mínimo 50 pontos de venda exclusivos nos próximos X anos. Os caras abriram, pegaram um avião, alguns executivos aqui foram conhecer algumas lojas da Apple pelo mundo afora e outras lojas de eletroeletrônicos voltaram com um modelo desenhado que era uma loja de 500 metros quadrados em São Paulo uma loja de 600 metros quadrados numa capital do Nordeste vendendo a linha completa de Samsung inclusive TV. O cara, vender TV a margem quando é positiva é desse tamanhinho. Vender TV em shopping center numa loja que só vende isso é uma loucura. A conta não fechava e não fechava mesmo. Aí nós fomos chamados por um diretor da Samsung um vice-presidente da Samsung naquela altura que já tinha contratado a Xerto quando era diretor da Motorola não sei quantos anos atrás depois quando foi diretor da Xerox depois quando foi diretor de não sei o que ele já tinha nos contratado pelo menos duas ou três vezes em outros projetos e ele falou esses caras conseguem dar jeito em coisas que parecem insolúveis. Então nos chamaram para analisar essa operação da Samsung dizendo o seguinte nós temos instrução de abrir 50 pontos de venda se a gente abrir nesse formato que está perdendo dinheiro todo mundo aqui vai ser despedido se a gente não abrir todo mundo aqui vai ser despedido então o que a gente tem que fazer com esse ponto de venda para ele dar certo e a gente analisou e chegou a conclusão o seguinte a instrução da Coreia não dizia que tinha que ter a linha completa dizia que tinha que ser ponto exclusivo então a gente encolheu o mix a gente até brincava só vai entrar no mix dessa loja coisa que é movida a bateria não era esse o cálculo na verdade a gente queria produtos pequenos que ocupassem pouco espaço com alto valor agregado margem boa e ticket alto era isso que a gente queria então a gente optou por criar uma loja que só tinha smartphone tablet notebook acessórios para smartphone e plano de telefonia só tinha isso dentro da loja só tem isso até hoje e aí a gente encolheu aquela loja de 500, 600 metros quadrados para 40, 50 e aí tornou o negócio viável e em vez de chegar nas 50 lojas que eles queriam o último número que eu vi passava de 470 lojas aqui no Brasil então e aí de onde veio o quiosque no mesmo shopping qual é a diferença de você ter uma loja e um quiosque no mesmo shopping estrategicamente o quiosque é um franqueado o quiosque é uma ação mais promocional a loja permite uma coisa Alfredo que o quiosque não permite a loja permite a você branding, experiência imersiva envolve o cara envolve porque na verdade a gente hoje sabe claramente não é hoje já faz alguns anos talvez mais de uma década que a gente sabe como o ser humano toma decisões e a gente sabe que ele toma decisões não com a área racional do cérebro não é com o neocórtex onde está o pensamento lógico pensamento analítico linguagem não é aí a gente toma decisões no sistema límbico que é onde estão os sentimentos emoções e as sensações é ali que a gente toma decisões esse negócio é extremamente interessante eu não vou me estender demais aqui porque o assunto é árido e eu não sou o cara mais gabaritado para falar do lado científico disso sentimentos você tem sentimentos sensações e emoções e decisões na mesma área o cérebro humano vamos simplificar o extremo aqui sem falar em detalhes mas ao longo da evolução humana foram se formando são três camadas que hoje existem elas estão aí elas estão atuando em conjunto você tem o cérebro que se chama reptiliano é assim mesmo o nome dele reptiliano porque é o mesmo cérebro que tem um réptil é aquele que comanda os nossos impulsos mais básicos estou aqui falando eu estou engolindo saliva eu estou piscando o olho eu estou respirando isso tudo se alguém entrar aqui e estourar um saquinho de papel nós todos vamos tomar um susto esses impulsos vêm do cérebro reptiliano para o teu organismo então ele está lá é o mesmo cérebro que um réptil tem básica é a coisa mais mais básica com o passar dos milênios se formou uma segunda camada que é o que eles chamam de sistema límbico o sistema límbico é onde estão os sentimentos sensações emoções e decisões e muito tempo depois nasceu o neocórtex que é onde está raciocínio lógico raciocínio analítico e linguagem então você não toma decisões lógicas todas as nossas decisões tem um forte componente emocional forte componente emocional e sensorial é muito então é por isso que você entra por isso que a loja tem hoje em dia as lojas bem feitas você tem um cheiro específico daquela loja aquele cheiro é para provocar determinadas sensações você tem sons você tem luzes você tem a forma certa de expor o produto você tem o script que o vendedor vai usar tudo isso é para mexer no nosso emocional é para chacoalhar se você olhar as propagandas da Apple você vai ver uma aula do que é fazer um bom anúncio tipo um um titânio de fora do planeta sabe aí quando chega na atmosfera ele queima e aí quando ele chega na tela virou então mas isso aí para que que é ele não está te vendendo que tem não sei quantos megabytes e não sei quantos megapixels isso não interessa para essa área a mensagem que ele passou e que as vezes nosso subconsciente leu é de outro planeta é uma coisa do outro mundo é uma coisa que porra está muito avançada ele não precisa falar ele não precisa falar propaganda da Nike você tem a propaganda inteira sem mostrar o produto porra aquele negócio é assim é a net shoes repetiu né e no fim tem o sush lá porra isso é sensacional quando foi para a tv a net shoes não falava de preso de produto ela botava os diferentes pessoas usando passavam a mensagem é isso aí mas é isso então tudo é feito para mexer com a emoção então vamos voltar para a loja na loja física em que você cerca o cliente por todos os lados você se fizer bem feito você tem a forma certa disposta você tem a luz certa você tem o cheiro certo você tem a temperatura certa você tem tudo ali então você envolve realmente o cara numa experiência que mexe com a emoção dele e faz ele comprar aquilo tá num quiosque muita interferência então normalmente o quiosque você usa para uma ação mais promocional você quer promover você quer mostrar que saiu o iphone 15 ele vai tropeçar naquilo ali vai ver não tem como evitar mas você está mostrando que estou aqui existe estou com preço especial mas é uma ação muito mais promocional se você olhar a casa balduco ela planta quiosques nos shoppings na época de natal nas semanas imediatamente anteriores ao natal porque ela está tentando vender uma solução para você que está procurando um presente compra um kit de produto balduco assim pronto já resolvi o presente da tiapina está resolvido a tiapina vai ganhar então assim é esse negócio mas não é na loja você tem todo o envolvimento nas lojas de rua então que eles não tem tantas limitações tem várias lojas onde você tem o horário de assar cookie então você quer aquele cookie saindo do forno não sei o que é as chutar aqui às 11 da manhã às 4 da tarde aquele cheiro de cookie se você entrar naquela loja você vai comprar aquele cheiro vai te fazer porque vai te remeter ao biscoito que tua avó assava quando você era criancinha é isso está pegando você pela emoção então a loja mexe muito com emoção então o que que acontece a gente quando colocou a primeira Samsung no Brasil a primeira loja no modelo novo que a gente desenhou e desenhou junto com arquitetos evidentemente nós não somos de design nós fazemos uma parte de concepção e preços e price point e mix que tem que ter coisa e tal mas aí tem que entrar um arquiteto fazendo a parte visual coisa que é super importante e a gente colocou de propósito num shopping aqui em São Paulo chamado Pátio Higienópolis onde tem uma fast shop bastante grande bastante bonita que vende Samsung sempre vendeu e nós alertamos o pessoal da Samsung vai ter retaliação os caras da fast shop vão entrar com os dois pés no peito xingando a mãe e vão muito provavelmente suspender a compra de Samsung para aquela loja como é Samsung eles não vão ter coragem de deixar de comprar para a rede inteira mas naquela loja eles vão suspender a compra e daqui a no máximo quatro meses eles vão estar comprando o dobro do que compram hoje de Samsung você vai ver que a venda de Samsung dentro da fast shop vai subir o cara falou bom acredito em vocês eu não sei porquê eu falei também não sei porquê mas vai acontecer assim porque até hoje ninguém me deu uma explicação muito segura do porquê isso acontece só errei no timing não levou quatro meses levou um mês e meio dois meses a fast shop já vendia mais Samsung do que vendia antes porque é isso gera um awareness da marca tem alguma coisa que faz com que aumenta a consciência da galera assim você vai você pode não comprar dentro da loja da Samsung agora o mais interessante é o seguinte você fala então está vendendo na fast shop mas a loja da Samsung vende pouco não tem nenhuma que venda menos do que a gente projetou para ela todas vendem muito bem obrigado e aumenta a venda nos canais multimarca a mesma coisa a gente já viu acontecer com Havaianas a mesma coisa a gente já viu acontecer com Hope a mesma coisa a gente viu acontecer com Timberland lá atrás quando a gente trabalhou tem essa coisa de mexer realmente com o emocional das pessoas e o trabalho da Xerto é o projeto para abrir é ajuda para comercializar é assessoria para poder manter a gente ajuda a gente ajuda desde conceber o negócio até inclusive definindo o mix definindo isso aquilo até você e às vezes até tem um caso interessante que a gente foi chamado para desenhar a Marisol Store era a loja da Marisol com toda a linha a Marisol tem várias marcas eles queriam criar uma loja tipo o Waring Store com várias marcas dentro com vários conceitos indo de criancinha até velhinho coisa e tal a gente brincava de vai de mamando a caducando e aí o que que a gente quando a gente entrou e começou a olhar aquilo a gente falou não vai dar certo e listamos as razões porque aquilo não ia dar certo e a gente disse o seguinte vocês tem um produtinho aqui dentro que vocês tratam como se fosse igual aos outros mas ele não é ele tem um carisma enorme ele tem um conceito diferente dos outros que é uma marquinha infantil feminina chamada Lilica Ripilica vamos criar a loja da Lilica Ripilica vamos criar e os caras putz não nós queremos a Marisol Store não é isso não é isso e custou um bocado pra gente convencer mas eles criaram e aí vamos começar o projeto Lilica Ripilica aí fomos fazer uns focus groups com mães coisa e tal e chegamos a uma conclusão seguinte tem que ter roupa masculina de menino também mesmo que ela vá vender 15% ou 20% do faturamento da loja 80% vai ser menina não faz mal tem que ter a roupinha masculina até pra mãe que tem menino e menina não se sentir culpada de entrar e comprar roupa pra menina não ter pra um menino ou entrar com um menino na loja e ele não ter um brinquedinho tem que ter então a gente criou Lilica e Tigor é essa loja que tá aí também quase 500 lojas mudou mudou o mercado de roupa infantil no Brasil mudou o mercado ninguém conhece Marisol você fala Lilica e Ripilica todo mundo conhece ninguém sabe quem é Marisol ninguém sabe quem é Marisol ninguém sabe um dos últimos projetos nossos aí ainda tá ainda não tá em fase de pilotagem nós trabalhamos com uma empresa que ninguém conhece cara é a coisa que eu não consigo entender é uma empresa chamada Mantiqueira é a maior produtora de ovos do Brasil não foi de vários lados o Pinto esteve aqui com a gente os caras são sensacionais os caras são sensacionais os caras são espetaculares os caras vendem aí o último número que me passaram eu nem sei se é verdade ou não porque eu não fui auditar mas diz que os caras vendem aí por volta de 13 milhões de ovos por dia e a gente criou pra eles um conceitinho de loja pra vender ovo na verdade a gente trabalhou com eles num projeto que era uma assinatura de ovos coisa e tal e as lojas eram pra servir de hub eram espacinhos pra servir de hub logístico só que algumas estavam em pontos comerciais interessantes e se a gente abrir a porta pra rua o que que vai acontecer? puta, tá indo super bem eu jamais diria que uma loja pra vender ovo iria super bem não poderia passar pela minha cabeça e vai então tem coisas que a gente também vai aprendendo fazendo mas você tava perguntando a gente vai desde a concepção a gente ajuda a implantar apoia na implantação apoia ajuda a escolher o arquiteto ajuda a escolher o software que vai rodar ali dentro ajuda a escolher tudo que precisar apoia dando uma espécie de coaching de mentoring pra equipe que tá implantando aquilo a gente fica perto aí a gente acompanha pra ver se os resultados estão indo bem e aí decide vamos crescer por franquia 95% dos casos cresce por franquia ou vamos crescer com operações próprias ou vamos ter sócio e aí o cliente continua pagando a consultoria pra você acompanhar o projeto só nessa fase de implantação todo o projeto nosso diferente de um escritório de advocacia ou uma agência de propaganda ou de marketing nós não temos cliente o cara não é nosso cliente ele está nosso cliente então você pega a Samsung nós já fizemos pra eles eu vou chutar aqui mas pelo menos uns 12 talvez 15 projetos inclusive em outros países aqui da América Latina mas cada projeto tem começo meio e fim tem uma multinacional alemã que eu não posso mencionar aqui tem um contrato de sigilo que não me permite nem mencionar o nome dela numa entrevista mas a gente já fez dois projetos lá dentro e eu estou agora vendendo o terceiro o duro é isso é que eu estou de novo passando pela área de compras pelo não sei o que então é isso eu tenho que matar um leão por dia mas tu não acha que isso é a questão do teu modelo de negócio também? tem muito a ver com o meu modelo de negócio nós não conseguimos pivotar se você criasse um modelo meio que advisor ali da franquia e um selo eu acho até que a franquia que tivesse o selo de tipo acompanhamento do xerto é a gente a gente já tentou fazer mas aí a gente como a gente é perfeccionista demais ficar só dando palpite não nos satisfazia então a gente queria entrar no negócio aí você tem que ter uma equipe nós já tínhamos uma equipe mais do dobro do tamanho que a gente tem e o cliente não está disposto a pagar por isso o custo de servir e o willingness to pay não casa para dar margem não casa então a gente pulou fora disso mas você tem razão existe o mercado ele só não o custo não bate com a receita nessa coisa aí não tem deixa eu só para a galera que está assistindo aí que está curtindo o episódio lembrar vocês de compartilhar esse episódio nas redes sociais avaliar com 5 estrelas no Spotify no YouTube deixar o seu comentário nesse episódio e também lembrar vocês que no link da descrição eu vou botar o QR Code na tela aí você que é nosso ouvinte tem aí 7 dias grátis do G4 Skills que é a nossa ferramenta para poder acelerar o desenvolvimento do seu time para você poder conseguir ter mais resultado na sua empresa hoje são mais de 30 mil colaboradores então não perca a oportunidade tá de aproveitar isso aí mas principalmente de avaliar o nosso episódio e ó tem muito conteúdo bom nesse negócio do G4 Skills tem muita coisa boa eu estou aqui eu falo desinteressadamente eu não estou ganhando comissão não estou né pô gente vai lá faz isso tem coisa boa lá Xertô deixa eu fazer uma pergunta qualquer modelo é franqueado tem modelos que são mais fáceis de franquear que outros tem modelos mais mais fáceis tem modelos mais difíceis de forma geral se encontra uma forma de franquear muitas vezes pode ser que aquele conceito de negócio se a gente pegar o Espoleto por exemplo o Espoleto nasceu numa num restaurante enorme de comida aquilo sensacional que tinha em Ipanema chamado Estação Filomena começou ali na verdade era um restaurante aquilo daqueles enormes com tudo que é possível de buffet e aí você tinha um nicho com grelhados um nicho com comida japonesa e um nicho com massas pré-cozidas que você chegava lá e escolhia o molho fazia na hora colocava um complemento o Espoleto é esse pedaço então muitas vezes você pega assim aquele negócio enorme ia ser um inferno pra você conseguir replicar mas ali dentro tinha um negócio replicável quando a gente foi contratado por Bodytech por exemplo pra fazer franquia das academias Bodytech o investimento 8 milhões 12 milhões 15 milhões cara muito difícil você fazer uma franquia de um negócio como aquele ali super exclusivo mas com os conhecimentos que eles tinham deu pra tirar dali um negócio chamado Fórmula Academia que foi um sucesso razoável eu acho que só não foi mais porque houve um pouco de preocupação de não deixar a Fórmula canibalizar a Bodytech então aquele negócio então não deixavam entrar a Fórmula em vários lugares porque ali tinha potencial quem sabe um dia pra entrar uma Bodytech acho que nesse ponto se a gente pensar bem o Edgar Corona que tinha Biorritmo e criou a Smartfit foi muito mais inteligente porque ele simplesmente chamou os dois times um dia e falou o seguinte olha eu tô criando a Smartfit e tem aqui Biorritmo eu não quero saber se matem vocês se virem eu não quero nem saber eu quero é crescer e ponta e foi embora e os caras foram e o mercado vai definindo o mercado vai ajudando eu não acredito muito em reserva de mercado eu não acredito muito nessa coisa de ah isso não pode ah não pode aqui porque vai o mercado acaba acaba vencendo então assim só pra resumir todo negócio talvez não esteja no formato para ser franqueado mas dentro dele pode ter pode ter diamantes brutos que alguém de fora com conhecimento pode ajudar muito essas pessoas explorarem isso Nardom e tem coisa assim dá pra franquear o Dom o restaurante o Lola Exatala não difícil porque é de artista é aquela coisa depende do que tem no mercado naquele dia pô e aquela coisa ele tá inspirado um dia pra fazer uma coisa diferente o que a gente franqueia normalmente é baseado menos em pessoas em arte em conhecimentos específicos e mais em processos então assim dá pra franquear o Dom não mas dá pra criar um outro restaurantezinho coisa mais simples mais um casual dining que aí usando toda a sabedoria do Alex Atala coisa e tal pra daí franquear isso então dá pra franquear o sei lá vamos pegar um restaurante que eu amo aqui em São Paulo o Ema dá pra franquear o Ema difícil porque é exatamente essa coisa muito artístico mas se você olhar o Matilda que é a lanchonete do mesmo grupo também da Renata Vanzetto que pra mim tem uma chefe impecável sensacional adoro tudo que ela faz o Matilda é franqueável o Ema não mas o Matilda nasceu do Ema de uma certa maneira e franquia só varejo ou serviço também encaixa serviço tem muita franquia de serviço tem muita franquia de varejo tem até é raro mas você tem franquia de indústria pouca gente para pra pensar mas a Coca-Cola cada fábrica da Coca-Cola é uma franquia aquilo é uma franquia você tem então é muito menos comum a franquia de indústria mas a gente tem franquia até de ONG tem franquia de tudo a franquia da Apple é a Foxton não sei é a Foxconn não Foxconn é a indústria Foxconn é a indústria mas não é uma franquia mas é ela não eles terceirizam mas eles terceirizam mas na Coca-Cola você vê o cara tem um território a Fence é uma não sei o que a Fompar é outra são os distribuidores locais acho que a Heineken também é um pouco assim e assim na verdade o que a Coca-Cola fez a coisa mais genial do mundo porque assim transportar Coca-Cola a grandes distâncias não vale a pena você está transportando uma garrafa que é enorme e que a maior parte do conteúdo é água água e gás carbônico então você tem ali um percentualzinho desse tamanhinho que é o xarope por que não transportar só o xarope e deixar que a envasadora antigamente até a envasadora recebia as garrafas já prontas agora ela mesma faz a garrafa dentro da própria fábrica onde está fazendo aquilo ali que é para você ter o mínimo possível de transporte de coisas volumosas e com baixo valor agregado cara eu queria aproveitar para puxar aqui um bate bola para a gente falar um pouquinho de franquia vamos falar de franquia eu queria que cada um falasse pelo menos uma franquia que admira muito que paga pau vou falar a primeira aqui é a mais fácil tirou de mim tirou de mim eu vi nascer eu ia dizer mas assim eu pago muito pau para o boticário eu pago muito pau para o boticário pelo modelo de negócio e a capacidade de evoluir que eles tiveram e uma coisa interessante que acho que vale a pena até contar uma rápida história a gente já prestou serviço para o boticário e um belo dia eu tive uma reunião com o Arthur Grimbau que é o CEO atual que é o sucessor do Miguel Kriegsner que é o fundador o Miguel Kriegsner fundou a Associação Brasileira de Franchising junto comigo então com isso o boticário acompanha o boticário desde cedo mas um belo dia eu estava em uma reunião com o Arthur e estava falando eles andaram teve um período que eles andaram criando várias marcas e tinha uma marca chamada Skingem que eles estavam criando pilotaram Skingem era um negócio que você ia num dermatologista credenciado que tinha um processo específico para ele tirar uma pequena amostra da tua pele aquela amostra era colocada num vazamento complicadíssimo mandada de avião para Curitiba para São Antônio dos Pinhais São José dos Pinhais onde fica a sede deles ali o laboratório analisaria aquela amostra de pele e desenvolveria um creme que é específico para o Alfredo que é diferente a formulação é diferente do Nardom e eu falei Arthur vamos combinar isso aí tem tudo para dar errado eu ainda brinquei com ele está me lembrando Arthur tem um bloco de carnaval no Rio de Janeiro cujo nome eu adoro que é tudo certo para dar merda eu falei pô isso aí Arthur está me parecendo está tudo certo para dar merda e aí a grandeza do empresário ele falou assim eu sei xerto tem um percentual muito pequeno de chance de dar certo e não deu ele falou tudo bem mas a minha equipe está aprendendo tanto minha equipe está tão motivada para desenvolver novas tecnologias em função disso que eu fiz aqui a conta se a gente perder 5, 10 milhões de reais o que nós vamos aprender vale muito mais do que isso não tem problema então essa coisa do empresário assim porra eu tenho coragem de gastar um dinheiro num projeto que tem pouca chance de dar certo mas do qual eu vou tirar lições e aprendizados que vão ser extremamente úteis para o resto dos meus negócios esse cara é grande esse cara é grande o cara precisa ser então eu tenho assim eu tiro meu chapéu para o boticário realmente é uma baita operação de franquia o negócio o meu o meu eu vou ficar com a porra uma que eu acho irada eu lembro que eu liguei para os caras para poder tentar ser franqueado Havana eu acho irada o produto é sensacional eu acho irado produto sensacional os caras vieram com a cafeteria irada eu saindo do óbvio aí tem umas que eu vou falar Chili Beans Chili Beans Chili Beans é sensacional o Caíto é um gênio o Caíto é um gênio a relação dele com os franqueados é muito boa é espetacular o Caíto é um gênio e assim ele parece um porra louca aquele jeitão dele senta com ele para discutir uma planilha senta com ele para discutir é um banqueiro de investimento o cara tem cabeça o cara é realmente uma fera eu tiro meu chapéu para ele é espetacular o que ele fez nascendo do zero era uma banquinha no mercado do mundo mix aquilo começou nascendo muito parecido com o Oakberry que também nasceu eu estava na inauguração do primeiro quiosque meu filho nessa altura já era sócio lá e o Jorge que é o cabeça ali o Gil como eu chamo o apelido dele de criança era Gil ele dormia tinha um colchão no chão do quarto do meu filho dormiu lá muito na minha casa era um moleque sensacional desde sempre então eu vi aquele negócio nascer eu vou te falar que eu não sei se a Havana porque eu acho que Havana e Bati Gelati é operação própria o Bati até agora é operação própria Havana a franquia Havana tem franquia tem franquia quando começou para ir para a cafeteria não foi? o Bati é outro falando em marca e produto que eu tiro o chapéu assim quer dizer eu gosto eu vou muito para a Itália eu gosto muito da cultura italiana e gosto muito de gelato italiano é raro encontrar na Itália um gelato que tem o mesmo padrão de qualidade do Bati Bati realmente espetacular mas agora tem uma outra marca que está surgindo que ainda está em uma fase de expansão que é o Borelli que também é gelato esses caras vão ficar muito grandes mas vão ficar primeiro por trás tem uma empresa de peso que é a empresa do Chaim Zahair que é o COC do grupo SEB coisa e tal e assim e a Tamila que é a filha do Chaim é uma fera uma fera que é a CEO atual aquilo ali vai explodir eu vou de Copenhague agora acho puta que esse animal eu gosto V4 Company muda um pouco muda um pouco tem uma que eu acho interessante que também é outra eu gosto muito dessas histórias do cara que nasceu do nada se a gente olhar é concorrente da Copenhagen que é a Cacau Show o Alexandre o Alexandre fez algo ali que é impressionante recentemente nós temos um curso chamado Franchising University que é um curso são 4 dias em sala de aula e no último dia a gente leva os alunos para conhecerem por dentro uma empresa franqueadora de sucesso e já levamos umas 2 ou 3 vezes para conhecer a Cacau Show por dentro é impressionante se você lembrar e eu entro lá naquela fábrica monstruosa e me lembro que há alguns anos atrás o Alexandre estava fazendo trufa no fogão da casa da mãe nasceu ali e distribuindo com fusquinha distribuindo com fusquinha e assim e foi fazer trufa porque fez ovo de Páscoa e que encalhou e ele aproveitou o chocolate derreteu o chocolate para fazer quer dizer então começou com um erro aquilo ali e virou um monstro então a gente tem empresas hoje no Brasil que eu acho que são de tirar o chapéu a gente fica muito pagando o pau para gringo e eu acho que a gente tem muito para aprender com as empresas aqui dentro vamos falar das que deu merda fala aí se deu merda eu não lembro mas qual aí que a gente ficou mais de franquia que veio com tudo e e foi embora com tudo a gente nem foi embora mas não virou você tem uma marca que era sensacional mas mesmo nos Estados Unidos eles se perderam um pouco que era uma marca de sanduíches de roast beef que era Arby's era um negócio que já foi um sucesso enorme entrou aqui no Brasil com tudo abriu meia dúzia de lojas e acabou e Sam? Ah, Yogi Berry o que? Yogi Berry Yogi Berry não Yogi Berry Yogi Berry Yogi Berry para minha surpresa ainda existem algumas lojas mas eu acho vi no Barra Shop fiquei chocado mas você sabe o que que é eu acho que aí caiu foi o frozen yogurt o frozen yogurt que veio com muitas promessas paleteria também paleteria você tem se a gente pegar esses modismos aí mas a paleteria me pivotou para a geladeira né hoje tu vai em pôs de gasolina tem muita paleteria em formato de geladeira mas aquela do quiosque de paleto roxinha roxinha não é? roxinha é um que eu estava foando monstro não vou ainda esquece pô pra caralho ainda estão indo roxinha está indo bem premializaram um pouco mas é que tem umas coisas assim você vê negócio de cupcake teve uma fase que era todo lugar está rolando agora donuts né agora voltou donuts voltou também teve época do cookie vamos falar vamos falar de uma então pra gente a gente está chegando na reta final eu quero jogar a polêmica aqui agora porque só vai ter o 20 premium private que fica com a gente até os finais do episódio os cortes queria com toda integridade e respeito do mundo mas que você comentasse atualmente a grande discussão que está vazando na internet das franquias de hamburgueria do Carlinhos Maia você sabe que eu não acompanho isso cara realmente não tenho eu tenho ouvido um monte de gente falar não acompanho eu não entendo isso eu tenho um pouco de medo dessas coisas vou comprar uma briga em nome aqui essas coisas com influenciadores coisa e tal essa coisa eu tenho muito medo de personagem vivo já temos histórias na Pepsi com Michael Jackson e outras assim se eu usar personagem vivo no negócio é complicado e basear o marketing inteiro em cima da pessoa eu acho essa coisa complicada porque o cara acaba vendendo mas ele sabe entregar tem quem entregue você tem gente assim que também tem gente que usa a imagem de um cara fera que é um baita influenciador mas que não necessariamente é um cara que entende daquele negócio e não tem a estrutura de quem entenda não se cerca de gente que consegue ajudar eu estou falando desse negócio de ter o influenciador de ter a grande imagem mas se você olhar o que faz o Zé Carlos Semenzato que pega a Débora Seco ou pega a Sabrina a Xuxa a coisa e tal mas elas entram dando nome mas tem uma baita estrutura empresarial por trás o Zé Carlos e o Bruno o filho dele montaram uma baita estrutura empresarial por trás pra dar suporte pra fazer aquilo ali acontecer até porque é diferente uma coisa é você usar a imagem do cara a autoridade do cara a outra é você usar a mídia que o cara pode dar a outra é você usar o network que o cara pode uma coisa é usar o cara pra vender franquia a outra é usar o cara pra gerar demanda então dentro da estratégia de uma figura pública estar ali na franquia você tem vários usos diferentes se você olhar por exemplo você pega o próprio Zé Carlos Semenzato quando ele entrou tem uma marquinha aí que ainda é relativamente pequena já cresceu muito mas é pequeno que é sensacional que é um negócio chamado Nanica não sei se vocês conhecem isso do Tiago Abravanel de Banoff então o Tiago Abravanel tem uma participaçãozinha ali dentro e assim ele dá a imagem mas tem gente carregando o piano e não é a imagem dele você não chega lá e tem a foto dele não é a compra porque a Banoff é muito mais pro storytelling mas tem os dois sócios fundadores que tocam e tem agora porque o Zé Carlos Semenzato participa a SMZTO que é a aceleradora de franquias dele participa ele dá uma estrutura empresarial portanto então você vai ali tem uma baita estrutura empresarial pra dar suporte naquilo ali então o Tiago ele entra ali no papelzinho dele certo e poderia até aparecer a marca eu não tenho nada contra desde que você tenha despencou ainda bem que o microfone foi salvo mas você tem aí uma estrutura pra dar suporte acho que esse é o ponto mais importante você tem que ter uma estrutura pra dar suporte porque aquilo é business a gente não pode esquecer que no fim do dia é business tem logística tem compra tem financeiro tem análise disso análise daquilo você tem marketing você tem um monte de coisa que a figura que tá ali não necessariamente entende disso provavelmente não entende agora essa realmente essa hamburgueria eu acompanho zero zero não tive curiosidade eu sei que tá dando uma polêmica enorme mas até agora não veio o meu ponto de vista é que é assim eu acho que como o Sherry também falou se você tem alguém que é preocupado com o negócio que tá pivotando entendendo o que o cliente quer como mudar o modelo de negócio será que tá do tamanho certo o espaço porque é muito isso no fim do dia o negócio tem que ser rentável tem que dar lucro pra pessoa que tá lá na ponta se não der lucro no fim do dia e pelo que eu tô vendo da confusão muito superficialmente mas eu sempre que vejo algo assim de varejo eu pego pra olhar eu acho que é o seguinte eu acho que houve uma euforia de uma oportunidade daquela coisa de vou ser sócio do Carlinhos Maia e aí a pessoa que comprou do outro lado que eu acho que é um problema natural em franquia que muitas vezes se você não conseguir definir muito bem quem vai ser o teu perfil de franqueado aí o cara vai e compra aquela rentabilidade o cara compra pra ser sócio do fulano o cara quer comprar acesso acho que o Flávio Augusto viveu isso na WhatsApp ali uma época que ele ficou muito famoso que os caras comprava a WhatsApp falando o cara é foda então eu quero tá perto dele eu quero ter o negócio dele ele vai dar certo vai dar certo e pô não é bem assim e tanto que depois ele mudou o modelo ele começou mais a formar as pessoas e testar as pessoas antes numa formação se a pessoa tivesse aprovada ela tinha aquele cashback da formação se ela não tivesse é isso valeu mas você saiu daqui aprendendo você tocou num ponto que é fundamental Alfredo que assim o sucesso de uma rede de franquias tá intimamente ligado aí eu diria pra você que é um tripé você tem que ter o modelo de negócio que funciona você tem que ter uma estrutura de suporte que realmente faça a coisa acontecer e você tem que ter um franqueado bem escolhido com o perfil certo e nem sempre ter dinheiro é o que basta muitas vezes você tem um perfil que tem que ser aquele não pode ser outro a gente na Xerto na época que a gente fazia muita venda de franquia aí a gente sempre usou e a gente recomenda pros nossos clientes que usem as ferramentas que usa o RH de uma grande indústria pra escolher um diretor a gente usa teste de análise de personalidade a gente sabe o DISC o PI o Caliper todos os grandes franqueadores usam alguns desses sistemas assim e mais o seguinte mapeiam a própria rede e vem os caras que estão indo super bem dentro da rede os campeões qual é o perfil que eles têm eles se encaixam dentro de 3 ou 4 perfis aqui é sempre assim e os piores se encaixam dentro de outros 3 ou 4 perfis então eu analiso o seguinte só põe pra dentro gente que tem esse perfil e evito gente que tem esse aqui embaixo por mais dinheiro que tenha dinheiro não resolve e principalmente não é só não é só ter o perfil psicológico tá afim de trabalhar é uma coisa que quem faz um trabalho extremamente interessante é um cara chamado Jay Lee da Morana e Balonê ele já teve muitos negócios de alimentação que depois ele incorporou dentro de um grupo chamado Halipar no qual ele é acionista mas não participa no dia a dia mas ele toca as operações Balonê e Morana que são acessórios pessoais aquela coisa de brinquedo de jeterias coisa e tal e é muito interessante porque a equipe dele faz processo de seleção de um franqueado ou franqueada quando o cara tá pronto esse aí já passou por todas as fases tá aprovado ele chama a pessoa faz trazer a mulher ou o marido se tiver filhos adolescentes traz os filhos também senta aqui e ele faz a antivenda ele diz assim gente eu quero avisar pra vocês vocês estão acostumados a ir pro Guarujá todo final de semana ou pra Barra do Saí todo final de semana mamãe vai ficar uns dois anos sem poder ir porque ela vai ter que estar aqui no fim de semana fazendo um negócio acontecer vocês estão preparados pra dar apoio pra ela porque se vocês não tiverem eu não vou nem deixar ela assinar o contrato o senhor aí tá acostumado a senhora seu marido vai virar franqueado acabou aquele negócio de festinha de ir ao cinema no sábado ele vai estar exausto quando chegar sábado à noite a última coisa que ele vai querer fazer é sair é só estar preparado porque vai ser uns dois anos assim depois dá uma melhoradinha mas no começo ele vai ter que dar o sangue então o cara breca ele diz assim eu não quero que entre aqui alguém iludido eu não quero que entre eu quero que o cara entre sabendo que ele vai ralar ele vai ralar ou ele ou ela vai ralar vai ter isso vai ter aquilo mas que depois se superar essa fase vai ter um momento bom de fruição mas primeiro vai ter que ralar até eu li uma frase em italiano esse final de semana que pra mim marcou muito a única coisa fácil nessa vida é engordar o resto tudo é difícil pra cacete é a única coisa fácil é engordar então assim tem que saber isso tem cara que compra uma franquia também pensando assim ah esse negócio vai funcionar sozinho o cara nem ponto de venda de coca funciona sozinho cara tem um case do amigo meu grande amigo meu que é o Tony de larejo da bagagem que tá com 130 lojas e ele tentou ir pro modelo de franquia porque ele achava que o modelo ia parar de pé então ele tentou ir pro modelo de franquia só que esse modelo não funcionou tão bem ele viu que não tava conseguindo ser tão eficiente assim não tava se tornando tão atrativo pro franqueado pro perfil do franqueado que queria então ele recomprou as lojas assumiu as operações e viu que com a operação dele própria ele conseguia ter muito mais resultado e aí agora ele relançou o modelo conhecendo isso que é o seguinte eu até investi que você ele abre a franquia mas você recebe uma remuneração ou seja ele tá usando o modelo de franquia te remunerando financeiramente o teu dinheiro mas a operação é tocada por ele então você é o franqueado investidor é o modelo que é um dos modelos que usa muito a gente já trabalhou muito no mercado de hotelaria é um dos modelos que usa o pessoal o mercado de hotelaria perfeito de hotelaria exatamente você investe no negócio no fundo você tá comprando um quarto ou dois quatro ou cinco quartos e você você tá colocando um dinheiro você tá comprando uma cota de um empreendimento imobiliário onde por acaso vai funcionar um hotel é isso cara ele fez tá voando eu até investi lá em duas lojas eu acho que é um modelo novo que traz um novo tipo de dinheiro mas é aquele lance menos risco menos resultado e aí tem que estar em área ele tá remunerando teu dinheiro é claro e ele tem que estar remunerando a estrutura dele ele tem uma estrutura não existe mágica e uma coisa importante que as pessoas às vezes esquecem também Alfredo não adianta só montar o modelo você tem que montar o ferramental pra esse modelo parar de pé você tem de qualquer forma seja operação operação própria seja um Outback Outback tá bom é tudo a maioria do capital ali é do Outback tem manual tem checklist tem roteiro tem programa de capacitação tem perfil de funcionário assim tudo que uma franquia tem acaba tendo ali aliás é uma coisa que a gente faz muito na Xerto é pegar essas ferramentas do mundo das franquias e aplicar em negócio que não tem nada a ver com franquia assim nós trabalhamos pra sei lá Bradesco Seguro Bradesco Seguro não tem franquia mas tem corretores tem que gerir esses caras tem uma rede de negócios que tem que operar de uma forma orquestrada então assim acho que o que o modelo de franquia tem de interessante é que ele permite a você ele te permite criar ferramentas baseadas nele que te permitem orquestrar uma rede de negócios mesmo que sejam CNPJs completamente separados ou que sejam mesmo CNPJs nós temos manualizado muito rede de loja própria canteiro de obra de grandes construtoras interessante todo mundo conhece o cheiro como franquia mas não é só isso é colocar padrão para a expansão se a gente pegar os últimos 5 anos eu diria pra você que mais da metade do nosso projeto não tem nada a ver com franquia não tem nada a ver com franquia nesse sentido o resultado não é uma franquia mas as ferramentas que a gente está usando são ferramentas derivadas novos acionáveis a ferramenta de franquia exatamente o universo da franquia falando cara daqui aqui exatamente exatamente cara bater aqui chegando nessa reta final a gente tem um bate bola rápido aqui tipo Maria Gabriela agora só pra pra gente fechar complete a frase o mundo precisa de mais paz boa o que que você deixou de ser quando cresceu o que que você era que você deixou de ser com as responsabilidades com as experiências com tudo olha eu acho que eu me tornei uma pessoa mais leve acho que na verdade pra mim foi o contrário se eu pensar em mim com 22 23 anos de idade eu me levava muito a sério eu era um cara muito eu aprendi a relaxar mais eu aprendi a me soltar muito mais boa qual foi a última coisa nova que você aprendeu? eu comecei a estudar italiano depois de burro velho estou estudando até hoje se você tivesse o super poder pra acabar com o problema da humanidade qual problema você escolheria resolver? violência fizeram um filme da sua vida qual a parte qual a cena que você estaria mais ansioso pra assistir? como é que eu morro? qual foi o dia mais feliz da sua vida? o dia mais feliz da minha vida foram dois os dias em que nasceram meus filhos e qual o dia mais triste? acho que o dia que morreu minha mãe esse dia foi muito triste boa é isso senhoras e senhores Marcelo Scherto o barão o rei a referência da franquia é o Pedro Bial da franquia é o Pedro Bial da franquia é o Pedro Bial é o Pedro Bial é o sacanagem é o sacanagem é o sacanagem é o sacanagem alguém já te sacaneou disso não é possível não o Pedro Bial não mas eu já ouço muita sacanagem de tudo como que a gente faz pra te achar? olha a gente primeiro acho que tem que achar a consultoria é xerto.com.br é o melhor jeito é ch cherto.com.br e nas redes sociais aí tem tem xerto consultoria no instagram no facebook tem o canal da xerto consultoria no youtube e eu pessoal Marcelo Scherto tudo junto também mais no instagram do que em qualquer outra coisa frequento muito pouco as outras redes boa você? arroba alfredo soares arroba bruno.nardon e não esqueça de seguir o arroba g4 podcast esse foi mais um episódio dos extremos mas acessa a loja g4 podcast que tem vários programas diferentes sobre empreendedorismo sobre gestão sobre habilidades discussões de saúde muita coisa que você gestor ou empresário precisa consumir precisa aprender precisa estar debatendo pra estar se tornando uma pessoa ainda melhor e gerando mais resultado pra sua empresa gerando mais emprego e tendo mais lucro então é isso não esquece de deixar sua avaliação tá aí link na descrição também pra você poder acessar sete dias grátis do g4 skills a gente se vê no próximo episódio tamo junto e bora vender um abraço e aí e aí Legenda Adriana Zanotto